E aí galera, como é que vocês estão? Hoje aqui no vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu estoque. O celular tem meio curvo. Mostro aqui o estoque pra vocês, porque falei pra vocês que ia mostrar a bagunça dele e eu vou organizar ele. Por que o seu estoque fica bagunçado? Porque a correria do final do ano eu não conseguia colocar as coisas no lugar. Eu chegava aqui em cima e colocava e mantinha lá embaixo organizado. Chegou muita caixa, muito pedido. Foi kit daqui com kit dali. Então, aqui eu subia, colocava as coisas em um lugar e descia. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que está. Eu vou mostrar pra vocês como é que está. E no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Porque eu não vou conseguir fazer os dois. Apesar que vai ficar gigante fazer os dois. Os dois vídeos separados. Não, os dois iguais, quer dizer, os dois juntos. Vai ficar gigante fazer os dois vídeos juntos. Eu mostrando tudo aqui e depois a organização como ficou. Muita coisa que eu vou mudar de lugar. Que vai facilitar a minha vida. Ok? Então, pra você que ainda não é inscrito, não se esqueça. Se inscreva no canal porque isso ajuda muito. Então, aí também me segue no Instagram porque lá eu mostro o conteúdo real. Que é Robrunda e Paula. Eu mostro o conteúdo real de tudo aqui. Tudo aqui. Se você e meu cliente assistindo aqui, quiser algum produto. Na minha lojinha no Shopping, no primeiro comentário fixado. Tem vários produtos meus. Vários produtos na promoção. Então, aproveita lá que o frete é grátis. Não paga nada. De qualquer valor de produto. Pra você comprar. Então, vamos lá pro vídeo. Ó. Vou começar daqui. Isso daqui é as caixas em que eu uso pra enviar pro Shopping. As caixas são muito pequenas. Achei de ter comprado uma maior. Porém, vou ter que comprar mais. Ó. Aqui. É onde eu... Eu gravo os vídeos. As introduções, né? Aqui, ó. A mesinha é da mesinha. Que eu uso também na época do curso. Olha só. É bagunça que está. Eu não tenho vergonha não, viu gente? Não tenho vergonha não. Porque foi correria. Eu tive que colocar todas as coisas aqui. Então, eu não tive tempo pra organizar. Então, eu fui colocando tudo aqui, ó. Alguns produtos aqui são produtos de kit. Produtos que eu fazia vídeo pra vocês. Então, ficou essa bagunça aqui. Mas, logo, logo, logo. Isso daqui tudo vai mudar. Ó. Essas caixas aqui, ó. Essas caixas aqui, ó. São lotadas de sacolinha. Que eu aproveitei ano passado. Eu comprei muitas sacolinhas. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Esses armários aqui, ó. Lá em cima. Tem cesta que eu faço. Ó. Tem alguns produtos de empore que eu peguei. Essas práticas estavam tudo lotadas. Mas, de acordo com as promoções que eu tô fazendo. Já tô eliminando bastante estoque. Ó. Olha só. Olha tudo aqui, ó. Refio ali, ó. Vou organizar todas essas coisas aqui. Chegar tudo mais pra lá. E, aqui, eu vou trocar tudo. Eu vou tirar as coisas que tá aqui. Colocar ali. E as dali, colocar pra cá. Porque eu quero ficar todos os produtos juntinho aqui, ó. Isso daqui, se for os ursinhos que eu comprei na internet no passado. Porém, eu não tenho o site pra falar pra vocês. Ah, eu comprei outro lugar. Eu não tenho. Esse ano, eu vou procurar um lugar. Pra indicar pra vocês de ursinho, entendeu? Já tenho na mente um lugar. Mas, eu vou entrar em contato ainda, viu? Ó. Tem kits aqui que eu tenho que desmontar. Que eu tenho que refazer. Tem algumas caixinhas. Ó. Tem muita coisa aqui. Ó. Gente, ó. Comprei bastante. Tá vendo aqui, ó. Desse kitzinho aqui. Desse trio de hidratantes, né? Vendi bastante. Só tem isso daqui sobrando. Olha só. Tenho bastante coisa. Bastante coisa aqui em cima. Vou organizar. Desse daqui, vende bastante. Na minha loja no Chupi tem. Disponível a 15 reais. Pra quem quiser comprar lá, gente. Primeiro comentário fixado. Ó. Aqui são embalagens e tudo mais. Quando eu for fazer vídeo. Ó. Isso daqui eu comprei tudo na minha cidade vizinha. Aqui em Rio Preto. Lá no Seasa que vende. Comprei tudo na minha cidade vizinha. Tem alguém que perguntar. Onde você comprou. Na minha cidade vizinha aqui do lado, viu? Não tem o site. Não tem nenhum lugar pra indicar onde compra. Porque eu compro na minha cidade vizinha. É, não. Nenhum lugar. Eu compro na minha cidade vizinha. Essa daqui é da Michelle. Vai lá no meu Instagram. Que lá tem o destaque dela. Também tem vídeo aqui no canal. Da Seasa, dos Caxotinhos. Que tem o link da lojinha dela, viu? Se por acaso vocês interessarem em comprar. É bom se preparar agora pro projeto das mães. Aí tem essa pequena bagunça. Vocês vão estar tudo jogado aqui mesmo, ó. Tem que organizar tudo, tudo, tudo. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. Ó, o press kit eu recebi. Que eu guardei. Olha aí. Olha o tanto de coisa. Aqui, ó. Bastante refil. Hidratante. Igual eu falei pra vocês na live lá, ó. Eu não tô investindo em hidratante. Por quê? Eu tenho um monte. Eu tenho um monte. Comprei num preço muito bom. Que até tá mais barato do que as promoções que ele tá tendo agora, né? Então, eu já investi. Então, agora é só lucrar. Né? Montando kit. Montando o seixo e tudo mais. Olha aqui, ó. Aquela... Aquele negócio eu vou colocar no lugar. E vou praticamente mudar tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Organizar. Ali vai ser... Vou voltar ao seu meu cenário. Que é o meu cenário de gravar. Porém, eu tenho que trocar o meu roteador. Porque a internet não chega ali. E pra mim fazer live ali não dá. Não dá que é muito ruim. Entendeu? Olha só. Baguncinha. As amostrinhas, gente. Vocês não podem ver sem amostrinha. Porque a amostrinha... É retorno garantido. Alguns kits aqui, ó. Que lá embaixo já tem bastante. Então, eu tirei alguns deles. Depois eu vou voltar de novo. A hora que for acabando com o tempo. Mas olha só. Caixa de produtos. Tem coisa que eu tenho que colocar no lugar. Ó. Aqui é o estoque da bagunça mesmo. O estoque da bagunça. Opa. Mas, porém, eu vou organizar. Porque eu tenho algumas coisas que eu vou fazer aqui. Eu vou dividir aqui em duas partes. Que eu quero mais organização. Então, hoje eu vou começar a organizar. Olhem só como que tá. Depois vocês vão ver a diferença. Ai, o Bruno arrumou o estoque. Vai demorar uns dois, três dias. Até quatro. Pra mim arrumar. Sim. Já vou ligar o ar ali. Porque aqui é muito quente. Aqui é muito quente mesmo. Não tem condições de você ficar aqui sem o ar condicionado. Aí depois eu vou mostrar tudo. 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 Se você também, se você perguntar. Essas cestas aqui eu comprei na minha cidade vizinha. Aquelas eu comprei da Michelle. Entendeu? Deixa eu pegar pra vocês verem melhor. Esse daqui eu tinha que começar de montar. Aí eu não acabei. Eu tenho que acabar de montar isso daqui. Já vou começar a montar a sexta Dia das Mães, viu gente? Fica atento aí no canal que é dia das mães. Eu já vou começar a trazer conteúdo pra vocês. Porque tem muita gente pedindo já. Esse daqui foi o balão. Que a minha amiga Camila tinha mandado aqui pra mim na inauguração. E esse daqui é meu pequeno estoque aqui em cima. Ó. Eu peguei bastante daquele shampoo. De um litro vende muito, muito. Porque os clientes amam esse shampoo. Ainda mais de um litro. E vou organizar. Aqui em cima tem sim a bagunça da minha casa também. Mas devagar eu vou organizando tudo. E vou trazendo todos os detalhes aqui pra vocês. Todos. Todos mesmo. Pra vocês verem como ficou. Tá meio difícil de andar. Aqui mais. Daqui a pouco. É que pra vocês vão ser rapidinho. Pra mim não. Pra mim eu vou ficar muito tempo aqui. Ali tem algumas bíblias que eu também tenho que organizar. Pra ter que descer lá pra baixo. Quando o móvel estiver pronto, né? Quando o móvel estiver pronto. Eu vou ter que descer lá pra baixo. Aquele carrinho ali, ó. Tá vendo? Quando eu ia pra São Paulo. Eu levava aquele carrinho. Pra trazer. Pra andar com as minhas malas lá. Que eu comprava um monte de coisa. Então olha aqui, ó. Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês, gente. Essa pequena bagunça que eu vou arrumar. Vocês podem pensar. Nossa, ele é porca. Eu não sou porco. Só tá aqui em cima. Meio bagunçado. Porque eu não tive tempo de organizar. Pra quem viu a correria de final de ano. Como é que foi pra mim. Que eu compartilhei com vocês. Tanto nos stories. Como nos vídeos. Foi louco. Foi uma correria doida mesmo. E agora. É a época de organizar. Pode um outro falar assim. Nossa, mas você mostra o estoque bagunçado? Sim, eu mostro. Porque aqui o meu YouTube. Além de ser meu. É pra mim mostrar pra vocês a realidade. Entendeu? Então aqui eu desde o começo sempre compartilhei o meu dia a dia. Compartilhei as minhas organizações e as minhas bagunças. Então. Aí. Tá bagunçado pra mim organizar depois pra vocês. Viu? Então. Aguarde aí. Que logo logo teremos o vídeo. A organização da loja. Ok? Então. Beijão pra vocês todos que assistiram até aqui. Muito obrigado. Amanhã teremos mais vídeos. Depois de amanhã todos os dias teremos vídeos aqui nesse canal maravilhoso. Viu? Não se esqueça gente. Compartilha o vídeo com outras pessoas. E não esqueça de deixar o seu like. Um beijo no coração de todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima.